Um tubarão de uma espécie muito rara foi visto no Japão. Morreu horas depois de ter sido observado. O tubarão, com 1,60m de comprimento, apareceu a poucos metros da costa japonesa e foi filmado por cientistas do Parque Marinho, a Vashima. Este tipo de tubarão evoluiu muito pouco desde a pré-história, por isso é normalmente chamado de fóssil vivo. Os cientistas que o filmaram acreditam que ele estava doente, por isso saiu das águas onde vive, entre os 600 e os 1.000 metros de profundidade e apareceu na costa.